A inclusão do nono dígito em números de celulares com DDDs de 81 a 89 começa neste domingo. O dígito 9 vai ser acrescido à frente dos atuais números. A medida vai impactar nos números de celulares de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. De acordo com a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, por um determinado tempo, as ligações, ainda sem um novo dígito, serão completadas para a adaptação da rede e também dos consumidores. Gradualmente, os usuários vão receber mensagens sobre a nova forma de discagem. Após a transição, as chamadas realizadas com apenas oito dígitos não serão mais completadas. Ao longo de 2015, outros estados terão acrescido nos números de celulares o nono dígito. Para mais informações, acesse o site da Anatel. De Brasília, Daniela Almeida.